Você viu o que aconteceu ontem na primeira aula da jornada Reprograme Sua Vida, Sua Mente e Seu Coração? Eu confesso que eu fiquei emocionado como sempre. Eu sempre me emociono vendo transformações, vendo curas, vendo as pessoas evoluindo. Isso me traz uma alegria, algo que eu nem sei explicar direito, porque você vê um trabalho dando frutos e você vendo pessoas se apropriando desse conhecimento e expandindo e levando para o mundo. Nós trouxemos o conhecimento da neurociência, da epigenética, da física quântica para mostrar que você tem programas e 85% da humanidade está programada para ter problemas, para não dar certo, para ter problemas financeiros com prosperidade nos seus relacionamentos e é possível você desmontar isso. Você tem que entender que o seu pensamento, o seu sentimento e a emoção é um cheque que você está passando e que muitas vezes você está se dividando cosmicamente, está gerando um karma negativo exatamente porque você está confuso, está em níveis de consciências baixos. No final nós fizemos um atendimento, eu e a Eveline Carvalho, minha esposa, com a Neuma Fontoura, que trazia um passado de muita dor, de câncer, de abuso e dependente de medicamentos químicos e ela já começou a se liberar só ao assistir as aulas com as embaixadoras, a superar. E ela no final, ela disse, eu me vejo, eu me vi e o sentimento é de libertação. Eu quero convidar você a assistir esse replay e se preparar para assistir a segunda aula de hoje, vamos deixar o link aqui embaixo, clique em Saiba Mais se você estiver no Instagram e clique diretamente no link do replay e venha para a nossa aula de hoje sobre a escala Hawkins. Vamos em frente!